A Asti tá esperando você nesse final de semana pra comprar o seu semi novo, só não vai comprar quem não quiser, né Paulinho? Verdade! Vai vir pra cá, vai escolher o carro, vai dar uma entrada de 10% pra quando? Pra 20 de fevereiro! Ou seja, lá pertinho do Alalao, lá pertinho do carnaval. E a primeira parcela, você vai pagar... Só em março! Só em março! Presta atenção, compra o carro agora, vai viajar, vai curtir, vai pras férias e só paga o ano que vem. Então vamos começar dando exemplo de preço. Vamos falar desse Palio EDX 1.0, 4 portas, 9899, com direção, vidros elétricos, trava elétrica, vidros verdes pra R$ 13.800. R$ 13.800, lembrando, entrada de 10% pra 20 de fevereiro, lá pertinho do carnaval. E a primeira parcela para... Março! Vem correndo pra cá e aproveita, gente. Olha, condições muito especiais na Asti aqui. A gente vai falar de outro Palio pra você. O que tem de carro não é brincadeira, tá? Esse aqui é um Palio EL 1.5. 4 portas, 9797, vidro elétrico, trava elétrica e vidros verdes. Por quanto? A R$ 11.800. Com entrada de 10% para... Fevereiro. E a primeira parcela? Só em março. É, então lá depois do carnaval que você vai começar... Gente, presta atenção, promoção muito especial na Asti aqui, ó. Fiesta! 1.0, 4 portas, 9797. Quanto? R$ 9.490. R$ 9.490. E pra fechar com chave de ouro, vamos falar do Siena, que é um Siena 1.0. 1.0, 6 marchas, R$ 9.9 e R$ 2.000, pra R$ 16.100. R$ 16.100, não esqueça. Central de 10% para 20 de fevereiro e a primeira parcela só em março. E aí você tem zero quilômetro, você tem Doblô, você tem Ducato. Vem correndo conhecer outras formas de pagamento pra você. Avenida Doutor Gastão Brigão? R$ 1.100. Telefone? R$ 3837-9222. Só não compra quem não quer, né? É isso aí. Asti.